Esse é o ingresso daquela que seria a turnê de despedida, que foi quando ele morreu. Isso, ele estava ensaiando, inicialmente eram 10 shows, depois se tornaram 50. Os 50 shows, os ingressos se esgotaram em um dia e meio. E quando ele se foi, perguntaram para todo mundo quem queria o dinheiro de volta ou o ingresso. E acho que 82% das pessoas preferiram o ingresso através do dinheiro. Isso aqui deve valer muita grana. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tá vendo? Tem vários, ó. Tá vendo aqui, ó? Demais, cara. E aí, como muita gente quis ficar com o ingresso, esse livro é o mesmo livro que foi dado no memorial, no velório, né? Todo mundo que foi no velório recebia esse livro. E aí, como as pessoas preferiram ficar com o ingresso, eles deram de presente um exemplar do mesmo livro que foi dado no velório, que é esse aqui. Demais, mas você tem um monte de ingresso, acho que um não vai fazer falta. Mano do céu. Eu até desafinei, mano. Eu até desafinei, mano. Eu tô de brincadeira! Peguei ele! Mano, eu até falei ali. Pegadinha do arrombado! Era só o papel vermelho. Eu mandei pôr no meio. Mano, vocês botaram no meio igual? É. Quando ele chegou, eu falei, eu vou zoar. Coloquei o papel vermelho no meio, põe a cara dele. Não, Michael. Mas você tem um monte de ingresso, acho que um não vai fazer falta. Não! 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 Eu quando faço essas coisas, eu não aviso ninguém. Eu só quero ver a cara do pessoal. Okey! Kiii! E aí